Oi, meus amores, a Tia Anitta aqui pra passar pra vocês a atividade do plural que eu havia combinado, né? Então, vocês vão fazer o acesso de vocês, tá bom? Depois, vocês vão entrar em maestro e aí vocês vão ver que tem uma nova atividade de língua portuguesa. Quem é aluno da Tia Dani vai estar escrito professora Daniela, tá? Então, vocês vão entrar nesta aula. Olha, ela está marcada como dia 18, porque ontem que nós colocamos, tá certo? E vocês vão ver que ao acessar esta aula, ela tem o início no dia 18 e o término no dia 30. Se atentem a isso, tá? Que nós não vamos prolongar o prazo, ok? Então, vocês vão vir aqui neste olhinho e vão ver aqui. Ó, ela vai abrir. Então, aqui tem um texto que vocês vão ler, o concurso de biscoito do Giro, tá? Então, ei, eu tenho uma ideia para um novo concurso. Giro, a girafa, anuncia aos amigos no esconderijo. Eles prestam atenção, curiosos a respeito do que ele devia estar pensando. Eu vou vencer, eu sei que vou, exclama o hipopótamo Horácio. Você nem sabe do que se trata, ri a ovelhinha Babi. É simples, o primeiro que conseguir seis bolachas salgadas e as migadas em menos de um minuto, vence, explica Giro. Ele entrega um pratinho de papel e seis quadradinhos de bolacha salgada para cada amigo. Então, ele pega o cronômetro, está brincando? É muito fácil, diz Babi. Esperem para ver, é mais fácil do que vocês pensam. Um, dois, três e já, Giro grita. Os amigos começam a mastigar ruidosamente. As primeiras duas bolachas descem bem, mas agora a boca está completamente seca. Eu não consigo mastigar, reclama Babi com a boca cheia. Eu não consigo engolir, rioraço surpreso. Todos pensaram que seriam bem fáceis, mas estranhamente, é quase impossível. Apenas dois deles conseguem comer cinco bolachas e os segundos vão passando. O tempo está quase acabando. Vão, vão, grita Giro. Horácio enfia a sexta bolacha em sua enorme boca e se esforça para mastigar e engolir. Os olhos dele ficam salientes e piscam com a tentativa. Acabou o tempo, Giro anuncia. Eu ganhei, disse. Eu disse que ganharia, comemora Horácio. Mas eu nunca mais quero comer outra bolacha salgada em minha vida. E aí vem as perguntinhas. Qual foi a nova ideia que Giro teve para o concurso? Assim que Giro falou do concurso, quem disse que ganharia antes de saber sobre qual seria? De acordo com o Giro, ganharia o concurso quem fizesse o quê? O que o Giro entrega aos participantes antes de iniciar o concurso? E por último, assim que os amigos começaram a comer os primeiros biscoitos, o que aconteceu? Então vocês vão responder essas questões aí. Tá bom? Espero que vocês consigam realizar essa atividade, que é simples e fácil. E aí vocês vão enviar aqui o nosso formulário, tá? Envio como resposta e aqui no salvar e enviar. Tá bom? Um beijo para vocês e boa atividade, hein?